Vamos para o início do primeiro sete, no saque da Mari Paraíba. Mari Paraíba de 1,80m, 31 anos, ela que estava no volero Zurich. Atuando pelo Osasco, foi vice-campeã da Superliga nas temporadas 2005, 2006, 2006, 2007. Aí a linha de recepção do Praia, hoje com a Amanda começando já como titular, né, para dar uma reforçada exatamente no passe. E a Mari Paraíba está prontinha aí, esperando a autorização do primeiro árbitro. Já autorizada a Mari Paraíba, começam as emoções de Praia Osasco. Sacou para cima da Fernanda Garay, Claudinha já utilizando a Fabiana, bate no bloqueio e vai para fora. O primeiro ponto é do Praia. E a Claudinha já forçando com a Fabiana, uma China, olha só a distância dessa China, Carlão. Olha que foi o destaque, né, do primeiro jogo. Fez um quinto set incrível, chamando o jogo, pedindo bola. Com o passe na mão, tudo fica mais fácil. Mesmo com o passe B, Claudinha consegue distribuir de forma melhor o jogo. Saque da Fabiana, recepção da Mari Paraíba, Fabiola, na maior distância, Ângela Leiva, amortece no bloqueio, pegou a Fawcett. Claudinha na entrada de rede, Fernanda Garay, amortece no bloqueio, pegou a Tássia. Mais um contra-ataque agora do Osasco, Leiva para fora. Segundo ponto do Praia, 2x0. Só para você ter uma ideia, Bruno, da importância das centrais do Praia, o primeiro jogo, ela e Valeusca, juntas, marcaram 38 pontos. Hashtag Superliga no EsporteV, Gustavo Nóbrega, já percebendo o penteado diferente da Leiva para a partida de hoje. Vai a Fabiana. Mais um saque da Fabiana para cima da Mari Paraíba, Fabiola com o passe na mão, saída de rede, Tandara na diagonal, primeiro ponto do Osasco. Agradecendo o carinho do Alberto, também do Josias Júnior, todos ligados conosco na hashtag Superliga no EsporteV, também o Renato Oliveira. Muito obrigado a você que participa, saque da Linkovic, Amanda na recepção, Claudinha na pipe, com a Fawcett, bate no bloqueio, Valeusca cobre, atrapalhou a Claudinha. Valeusca, deu um tapa para o outro lado, Fabiola chamou a Tandara de novo. Ataque para fora da Tandara, terceiro ponto do Praia. Desafio. E aí o primeiro pedido de desafio da partida, veja como a Valeusca acabou atrapalhando a Claudinha e o Osasco já solicitando o desafio nesse ataque da Tandara. Convicção da Tandara dentro bola ali na leitura labial. É, e o Atro já corrigiu a marcação, já deu ponto para o Osasco, portanto, 2x2, está aí a imagem do desafio e a bola dentro. Bem dentro a bola, mas a velocidade, né, acho que o impacto fica difícil, o desafio é primordial para essa situação. Saque para cima da Fernanda Garay, Claudinha na China, Valeusca fica no bloqueio! Angela Leiva fecha a porta e o Osasco está na frente, 3x2, belíssimo bloqueio da peruana. Claudinha tem que ter um pouco de atenção, né, tinha um duplo em cima da Valeusca, obviamente, né, que o Luiz Omar, toda a comissão técnica e as jogadoras do Osasco sabem que isso é uma bola importantíssima. De novo a Ninkovic, Amanda se complicou, essa bola não volta, quarto ponto do Osasco, fazendo 4x2. 4x2, e a Amanda perguntando ali, estava fora? É, fica difícil porque a linha de passe do Praia joga um pouco adiantada, né, isso era uma bola para ir de toque, então era da Amanda mesmo, tem que deixar um pouco a Garay mais solta para o ataque, tem que tomar conta desse passe a Amanda. De novo a Ninkovic, dificuldade para a Amanda, contra-ataque para o Osasco, saída de rede, Tandara largou, Fernanda Garay defendeu, é bola para a Falsic, não começa bem o Praia, Fabiola com a Bia, no limite a Fabiola, e a largadinha da Bia, o Osasco faz 5x2. Isso é um problema também quando você joga em casa, Bruno, parece que o Praia está um pouco, as meninas um pouco nervosas no início, né, tem que se concentrar no jogo, ponto a ponto, é cada bola tem a sua importância. Hashtag Superliga no Sport TV, agradecendo o carinho do Diego Campos, também do Luizão Xavier, Amanda sendo caçada pela Ninkovic, Tandara, largada alta, Falsic cobriu, Claudinha com Fernanda Garay, bate no bloqueio, Mari Paraíba salvou, vem Leiva, bola boa na diagonal, que início do Osasco fazendo 6x2. Principalmente com a passagem da Ninkovic, olha que defesa, que categoria da Mari Paraíba, e a Angela Leiva veio para despachar esse ponto. Já para o jogo, Paulo Cocô. A gente vai jogar pra dentro, vai sair pra baixo, pra dentro, viu o Canoop empurrando vocês, já querendo sentir todas, eu tô aqui de calma, ela deu uma puta porrada aqui, mas para, o importante é chegar atrás dela, a gente vai arrumar, certo? Segura o risco do chão, galera, porém, agora quando passa o baladão, ele vai entrar rápido pra dentro, tem que parar, fechar o palco, no momento ela vai pra linha. Ótima parada do Paulo Cocô, o time tá muito ansioso, tem que tentar relaxar, mas relaxar no bom sentido, concentrar naquilo que tem que fazer, primeiro tirar a Ninkovic do saco, que ela tá fazendo um estrago. Ninkovic, quarta melhor sacadora da competição 26 aces antes do início desse jogo Ela utiliza um tênis, já já vou falar sobre o tênis da Ninkovic Amanda agora entregou na mão da Claudinha Fernanda Garay larga, cobertura perfeita da Fabiola Bia no levantamento para a Leiva Bola para fora Bola duvidosa, hein? Pedido de desafio do Osastro, que toque no bloqueio Informação da Valéria Almeida Luiz Omar de Moura acertou o primeiro pedido, né? Está solicitando novamente Agora a Ninkovic, ela usa um tênis utilizado pelo Roger Federer É um tênis mais para tenista do que para jogadora de vôlei Será que é fã do Roger Federer? A Nádia Ninkovic, desafio em andamento Vamos ver aí se houve o toque Não bloqueio não, não bloqueio não Não toca, ponto do Praia Aí o Silvio Cardoso da Silveira Com isso, três para o Praia, seis Osasco Saque da Claudinha Recepção da Mari Paraíba Fabiola faz a inversão Tandara bate no bloqueio Vai embora, sétimo ponto do Osasco Tandara já tem três pontos na partida Vai a Tandara recebendo muita pressão da torcida Tandara segunda melhor sacadora com 29 aces Sacou na Fernanda Agaray Claudinha com a Fernanda Agaray na saída Ela fura o bloqueio da Bia Quarto ponto do Praia A bola é um pouco distante da rede O bloqueio tem que dar um tempo maior Mas foi muito bem Agaray ali aproveitando a antecipação da Bia Saca a Fernanda Agaray Para cima da Leiva Fabiola na China Para a Bia Não tô dentro Ponto de bloqueio do Praia Aos poucos vai tirando aquela ansiedade Vai conseguindo Tem que aproveitar Na realidade da torcida Não pode entrar naquela ansiedade Querer fazer tudo ao mesmo tempo Ótima chegada Percepção da Central Valesco Vai pra mais um saque a Fernanda Agaray Bem acelerado pra cima da Mari Paraíba Fabiola na pipe Tandara bate no bloqueio Fê Garay lá no fundo É pra ela Vem Fê Garay Toca no bloqueio Salvou Fabiola Tácia levanta Leiva aliviou o ataque Outra defesa da Fê Garay Valeu os cabelos Ponto do Praia Olha a irritação da Tácia Cai pra uma diferença Carlão O bloqueio começa a funcionar né Um triplo ali em cima da Tandara Amorteceu muito bem A briga na defesa é intensa entre Osasco E Praia Foi assim nos dois primeiros confrontos Levou vantagem o Praia agora Nesse contra-ataque Muita velocidade na transição Grande abraço pro Arisson Soares Participando com a hashtag Superliga Não Esport TV Agradecendo também o carinho do Maurício Parou o jogo Luiz Omar de Moura Saiu nossa rede 3 Com a rede 2 Saiu na 3 Contado com o lado Rede 3 Na nossa rede 3 abrimos Agora botar a nossa rede 2 Contado com a rede 3 Cabeça pra tomar a decisão Tá Lá tem China lá de novo Amanda você na parte Você é assim Vem cabeça Vem contar rápido Vai A preocupação do Luiz Omar As suas comandadas começaram muito bem Mas O Praia reagiu Que é normal Entrou no jogo Tá aí Tá vendo aí na repetição O bloqueio da Valeusca Que não acompanhou a Amanda Fechou bem a Bia Comentário da Isabelle Lima Hashtag Superliga No Esport TV O Praia tem que jogar mais solto As ponteiras passadoras Tem que se concentrar O nervosismo faz você errar Tem toda certeira E olha só como tá concentrada A pontuação né O Osasco começou melhor O Praia já encostou O Mari Paraíba falhou Valeusca Na bola de cheque Ela empata o jogo Isso é o jogo É o equilíbrio né Entre Praia e Osasco O tempo inteiro Fernanda Garay vai pro saque mais uma vez Que boa passagem da Garay Tássia Fabiola faz o levantamento Ângela Leiva Arbitragem tá dando a bola boa Na pequena diagonal O ataque da Leiva Ela tem essa pequena diagonal ali Muito forte Ela vem direto Um braço rápido A defesa tem que se posicionar De acordo A repetição pra você É o ataque da Leiva A Leiva que já tá no saque Sacou pra fora Tudo igual Mais uma vez Oito a oito Primeiro erro de saque Da partida hein Jogo em altíssimo nível Vai pro saque A Valeuska 38 anos 1 metro e 90 Sacou pra cima Da Leiva Fabiola se desloca Na entrada de rede Mari Paraíba bloqueada Tandara cobriu Leiva levanta Mari afastada Falha do sistema defensivo Do Praia Caiu um pouco antes Na defesa O bloqueio chegando pesado Na rede de duas atacantes Tava ali a falsa De fechando a porta Pra Mari Paraíba Vacilou Porque o levantamento Da Leiva Não foi legal Era uma bola de defesa Agradecendo o carinho Do Edinaldo Silva Hashtag Superliga No Sport TV Saque flutuante da Bia Na rede Mais um erro de saque Do Osasco O segundo Foi difícil né Não pode dar sequência Não pode relaxar o adversário Tem que ter concentração No saque A todo momento Vai pro saque A Fawcett Tudo igual 9 a 9 Nicole Fawcett No saque Ela vem de viagem Solta o braço Mari Paraíba Na recepção Fabiola Chamou a Tandara Do fundo Fawcett Na defesa É bola pra Amanda Largou Bloqueio abriu Tandara na defesa China com a Ninkovic Fawcett cobre Claudinha Forçou a jogada Com a Garay Outra defesa Da Tandara Vem Mari Paraíba Fica no bloqueio Fabiana Fecha a porta É a Mari Arriscou demais né Um tocaço ali Na bicampeão olímpica Fabiana Não é o ideal Você enfrentar Bloqueio desse Pesado Chegando inteiro Tentar girar Pra paralela Vai de novo A americana Fawcett 10 praia 9 Osasco Jogou pro alto Pancada Essa bola Não volta Punto de saque Da Fawcett Esse saque ainda Não tinha aparecido Carlão É mas ela veio Determinada né A fazer uma grande Partida hoje E a gente torce Por isso né Uma estrangeira Que fez um Grande campeonato Perfeita Agora a americana Vai de novo A Nicole Fawcett Pancada Mari Paraíba Fez um grande Trabalho agora Olha a cobertura Dela Fabiola salva Mari Paraíba Vem pro ataque Que cobertura Espetacular Da Fabiola Mari Muito pressionada Pelo bloqueio Bola pra Tandara Na saída De rede Suelen Na defesa É ponto do Osasco Jogaço de vôlei E vai crescendo muito A determinação do jogo É pancada de um lado De outro Saque agressivo Olha o que tá fazendo A cobertura Chegando embaixo ali Pra salvar essa bola Mari Paraíba Depois a Tandara Veio Pra despachar Muita potência Hashtag Superliga No Sport TV Cláudio Kennedy Participando direto De Nova Serrana Em Minas Gerais Tá ligado Nesse jogaço Recepção da Amanda Claudinha Fegaray do fundo Largou Cobertura da Fabiola Tássia põe pro alto Mari Paraíba Meia força Fawcett na defesa Vem Amanda Bate no bloqueio É ponto do Praia A Leiva não conseguiu A defesa Desce no segundo ponto Do Praia Aí a Amanda no detalhe Fez uma grande Superliga Com a camisa Do Brasília Bola que passou 10 anos No Rio de Janeiro Sacou pra cima Da Tássia Fabiola Na entrada de rede Tandara bate no bloqueio Pegou Suelen Garay levanta Fawcett ataca Defesa da Leiva Fabiola Na entrada de rede Tem bloqueio pesado Pra cima da Tandara Outro levantamento Pra ela Atacou pra fora Ficou sobrecarregada Nesse rally A Tandara Carlão Tá sentindo a pressão Aumentou o ritmo Praia Saiu daquela fase inicial Tava um pouco afobado O time Tem que ter um pouco De calma agora O Osasco Pra fazer a virada de bola Vai o Luiz Obrigado Valéria São 5 erros Do Osasco Nenhum do Praia Sacou a Amanda Pra cima da Leiva Fabiola Bota pra baixo Tome pressão No saque Essa é a disposição Tanto de um lado Como de outro A Leiva aí Sofrendo um pouco Recuou Muito em cima Essa era uma bola Pra ir com aquele Toque alto Tentar segurar A pressão no saque Participe conosco Com a hashtag Superliga No Sport TV Sacou a Amanda De novo Sacou pra fora Primeiro erro De saque do Praia Esse foi o primeiro erro Do Praia Do saque Sacou a Mari Paraíba Suelen Na mão da Claudinha Fundo meio Fácil Vem com tudo Do americano Bom começo Da oposta Do Praia Carlão E quando eu falei Que a gente torce É porque a gente Quer ver um grande jogo A americana Tem muita categoria Medalda de bronze Fui 2016 Quero ver um grande jogo Todos nós queremos Capitão Esse é o voleibol brasileiro Saca a Fabiana Sacou a Mari Paraíba Fabiola pelo meio Ninkovic Amortece no bloqueio Pegou a Fawcett Claudinha Valeusca bloqueada Amanda cobriu Fawcett chegou Vai voltar de graça Tássia Com carinho Na mão da Fabiola Entrada de rede Leiva Explode no bloqueio Ataque de cheque Da Ninkovic Muito obrigado Tava esperta ali A Ninkovic Aproveitou muito bem 1,94 Toda a sua envergadura Pressão no ataque Posicionada Ninkovic Saco flutuante Amanda Na mão da Claudinha China com Valeusca Ponto do Praia O bloqueio chegou bem Do Osasco Mas na velocidade No deslocamento A Bia ficou um pouco Fora da rede Quando você vem Nesse deslocamento Tem que ter atenção Na aproximação dos braços Para não deixar espaço Vai a Claudinha A levantadora do Praia Sacou bem demais Para cima da Leiva Décimo sétimo ponto do Praia O Osasco começou melhor Mas o Praia depois Impôs um grande ritmo Carlão Olha que grande saque Mas não era da Leiva Essa bola Tava na mão da Mari Paraíba O peruano não pode Tentar um passe Com um braço só Vai de novo Vai de novo a Claudinha Sacou para cima da Mari Paraíba Com dificuldade Bola empinada Para a Tandara Largou Claudinha defendeu Tássia Fabiola insiste com a Tandara Fica no bloqueio Funciona o paredão do Praia Abrindo 18 a 12 Primeiro set do Praia Começou de forma um pouco lenta Rotação baixa Mas agora está dando pressão no saque Pressão no bloqueio Funcionando A virada de bola E os contra-ataques Parou de novo o Luiz Omar de Moura Rotação baixa Progressão dos pontos São três consecutivos do Praia Abrindo seis de vantagem E como já havia falado A Angela Leiva Uma excelente atacante Muito jovem Mas ela ainda sofre um pouco no passe Ela deu uma melhorada Mas o Praia está buscando ela Sacando mais uma vez a Claudinha Passou inacreditável Vem Tandara na saída de rede A bola desviou É ponto Osasco E a Fernanda Garay está dizendo que não pegou A bola foi dentro Eu dei bloqueio Olha para lá O Paulo Corpo está pedindo desafio Mas o Atro está contando Como todos acham Calma que ele pode fazer Ele pode fazer lá Só um pouquinho Calma É isso Valéria O Atro deu o desvio E agora o Paulo Corpo vai desafiar a marcação Só um minutinho Calma 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 Desafio Bola tocada No bloqueio Vamos ver aí se houve O desvio no bloqueio É O Atro deu o desvio no bloqueio Mas pelo ângulo da bola Foi dentro a bola Exatamente Espero que o árbitro não faça essa revisão Errada Mas é isso O que o Paulo pediu foi Foi com relação ao desvio É Mas o Paulo Corpo não pode impor Mas foi dentro a bola Perfeito o primeiro árbitro A bola não pegou no bloqueio Mas foi dentro A Baleuska está explicando aqui para o segundo árbitro Que o Paulo Corpo pediu Desvirta o toque no bloqueio Pediu esse desafio E a bola dentro É por isso que o Paulo está na bronca Porque a imagem mostrou Uma coisa que ele não pediu Mas através da divulgação dessa imagem O árbitro pôde ver que a bola foi dentro Então independentemente de o toque no bloqueio ou não O correto seria dar o ponto com o Osasco Perfeito Sacou a Carol Claudinha com o passe na mão É para a Fawcett Bola fora na paralela Ô Bruno Pois não Valéria E nesse meio tempo aí Como a Carol está sacando agora O Osasco fez a inversão 5-1 A Carol entrou no fundo de quadra E a Paula Borgo entrou na rede Eduardo Fagundes Eunice Carvalho Sabrina Arruda Participando com a hashtag Superliga no Sport TV Outro levantamento para a Fawcett Cobriu lá no fundo A Mari Paraíba Carol levanta A Leiva está afastada Trabalhou na diagonal Valeuska conseguiu passar Vai trabalhar o Osasco Paula Borgo na saída de rede Toca no bloqueio Com uma das mãos A defesa da Claudinha Garay está afastado Bloqueio abriu Tássia na defesa Carol Albuquerque com a Paula Borgo Atacou para fora Osasco desperdiçando Uma grande oportunidade Principalmente depois de toda essa confusão De tentar se recuperar A Paula forçou demais Estava no bloqueio simples Vai para o saque A Fernanda Garay Saque flutuante da Garay Para cima da Leiva Boa recepção da Leiva Vai para a largada Nada caiu Décimo quinto ponto Osasco Comandado pelo Luiz Omar de Moura Uma vacilada ali A defesa do Praia Dava para chegar nessa bola Ficou baixa para a Angela Leiva Ela não tinha muita condição De fazer nada Dava até para a Claudinha Tocar nessa bola Sacou a Leiva Recepção de toque da Garay Vem Amanda na entrada de rede Grande defesa da Tássia na diagonal Leiva vem do fundo Que pancada da Leiva Diferença cai para três É uma mudança diferente Do que vinha fazer a do Luiz Omar Colocando a Borgo em quadra Angela Leiva aproveitou muito bem Dando pressão no saque Contra-ataque da Pai Saque da Leiva Bom saque da Leiva Olha o Osasco encostando 17 Osasco 19 Praia Ótimo momento Da Angela no saque Contra-ataque Tomando as vezes Tem que dar uma passada Amanda abriu ali as pernas Deixou ali a bola cair Não dá para passar A Angela é a maior pontuadora Com seis pontos Pontuou no goqueiro No saque e no ataque Deixa para o Antônio Vamos visitar Ela pega a Xoxi Pega errado Vamos concentrar Dizem desculpa É o número 5 e 6 Então Anderboss É All the time Sai Romário Fotandara All the time Sai Valeu Deixa ela no chute E aí a chute Tudo bem que a Paula é grande Mas a bola Tem a sobreposta Tem o chute Tem a saída Sai que vai pegar Tem a 3 também Os quatro jogos Grande abraço Para o Henrique De Camanducaia Minas Gerais Está ligado conosco Hashtag Superliga No Sport TV Também o Gabriel Gomes É o Brasil inteiro Ligado conosco Saque da Leiva Sacou bem mais uma vez Bia na bola de cheque Amanda caçada pela Leiva E o Osasco chegou de vez É uma situação complicada Para o Paulo Croco Angela Leiva De uma passagem incrível No saque Praticamente igualou o jogo Que primeiro sete equilibrado Nesse momento Suelen falhou na recepção É bola aumentada De rede Amanda na diagonal Um foguete Da Amanda Que ponto importante Ela marca para o Praia Depois de duas dificuldades No passe Recebeu uma bola alta De pepino Foi lá E concluiu O ataque Sim Valéria Natasha no saque No lugar da Fabiana E a Angela Leiva Saiu Para a entrada Da Camila Traite Sacando A Natasha Flutuante cruzado Mari Paraíba Na recepção Carol com uma das mãos Largadinha Da Bia Natasha chegou Amanda passou de graça Tranquilidade da Bright Lá no fundo Mari Paraíba Na diagonal E todo o capricho Da Bright No passe de contra-ataque Que bola da Carol Muita velocidade Na ponta E a Bia puxando É rede de três atacantes Facilitou bastante Para Mari Paraíba Adriano ligado conosco Direto de Hamamatsu Hashtag Superliga No Sport TV Lá no Japão Já é sábado de manhã Diga lá Valéria Só para dizer Que a Natasha Entrou no lugar Da Val E não da Fabiana Perfeito Valéria Olha aí Mais uma bola De cheque Mari Paraíba Empata o jogo Mais uma vez Uma irregularidade Do passe Do Praia O jogo está chegando Num momento Que não está dando Para vacilar Eu não preciso exagerar Muito Amanda tem que segurar Essa bola Está passando Do outro lado Saque da Bia Amanda na recepção Claudinha na saída Fawcett Explora o bloqueio Acabei de falar Essa situação Segura a bola No meio da quadra Dá a possibilidade De ter um atacante forte A Fawcett Entrou melhor Nesse primeiro set Saque viagem da americana Solta o braço A Fawcett Carol Albuquerque Mari Paraíba E que recepção Da Camila Bright Passe maravilhoso Uma brincada Da Fawcett A Camila Segurou muito bem Quarto ponto Da Mari Sim Valeria Voltando Fabiola E Tandara No Osasco Olha que bacana Que bacana Sam e a vida Eu e meu esposo Marcelo Estamos ligados Eu torço para o Praia E ele torce Para o Osasco Show de bola Saque da Fabiola Recepção de toque Da Garay Claudinha levantou De manchete Amanda Defesa da Tássia Fabiola levanta Para a Tandara Na entrada de rede Amortece no bloqueio Pegou Suelen Claudinha com a Fabiana Toca no bloqueio Tássia salvou Fabiola na saída Para Mari Paraíba Voltar no chão Osasco na frente Agora 22 a 21 Jogaço Primeiro set Espetacular Como era de se esperar Brigo intenso O bloqueio funcionando No final de set É que vai ao limite Mais uma vez Quinto ponto Da Mari Paraíba Diga Valéria Mestre Praia A Ellen Está entrando No lugar da Claudinha E a Ananda No lugar da Falsit Hoje a inversão Está sendo Com a Ellen Saque na rede Na rede da Fabiola Tudo igual 22 a 22 É a reta final No final do set Agradecendo o carinho Do Marcos La Viola Hashtag Superliga No Sport TV Bombando a nossa hashtag Vai a Amanda Saque bem acelerado Para cima da Mari Vem Tandara Na entrada de rede Largou E ficou no bloqueio Fabiana Fabiana sustentou Lá no alto Agora a liderança Do Praia A largada é perigosa Em cima da Fabiana Ela não saiu Com velocidade Central vem chegando Um pouco atrasada Dá uma sacada Nesse lance agora Só deu um pequeno toque Foi o necessário De novo a Amanda No saque Pressionando a Mari Paraíba Fabiola Acionando a Tandara Defesa da Amanda Mas a bola Vai pra fora O set está empatado De novo 23 a 23 Obrigado a Valéria O retorno da Ângela Leiva Bacana mensagem Do Elcio Frisky Hashtag Superliga No Sport TV Bruno e Carlão O jogo está tão bom Eu não sei nem Para quem Eu vou torcer Saque da Mari Paraíba Para fora Set point Para o Praia Segundo errado Primeiro foi a Fabiola Agora a Mari Não dá para vacinar Nesse momento Agora tem que segurar A virada Quatro erros De saque do Osasco Um do Praia Vai a Fabiana Para o saque Momento decisivo Do set Para cima da Mari Paraíba Fabiola Para a Leiva Na entrada de rede Fica no bloqueio E quem pegou Foi a Ellen Vitória do Praia 25 a 23 Larga na frente A equipe mineira Vamos para um rápido intervalo Já já voltamos Com muito mais Para você Sport TV Somos todos campeões Música 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 Mortal na Arena Música Estamos de volta Imagens da Arena Praia Em Uberlândia Você curtindo as semifinais Da Superliga Feminina Jogo 3 Da melhor de 5 Praia Clube Osasco E com vitória do Praia No primeiro set 25 a 23 Um belíssimo jogo Aí estão os números Da primeira parcial Dois pontos de saque Para cada lado Em bloqueios Goleada do Praia Em 5 a 1 Mas o Osasco Foi bem superior Nos ataques 19 a 10 Sem erros Oito Praia Dois Osasco Errou pouquíssimo Praia Pouco mais de 33 minutos Foi a duração Do primeiro set Com 4 pontos Da Fabiana Para o Praia E 6 da Angela Leiva Para o Osasco Lembrando que a Tandara Também tem 6 pontos Carlão Analisa É um primeiro set Muito equilíbrio O Praia começou Um pouco nervoso Ansioso Obviamente que a pressão Da torcida O barulho Deixa a equipe Um pouco mais ansiosa Mas conseguiu controlar Os nervos A parada que o Paulinho Deu aos poucos Foi regularizando Principalmente A sua virada de bola Amanda ali No passe Ainda está sofrendo Um pouco O final do set Praia estava ganhando Com facilidade Passagem da Angela Leiva no saco Fez toda a diferença O jogo está lindíssimo Muito obrigado Agora Obviamente que o número De erros Em Osasco Fez aquele equilíbrio Em função do ataque Do Osasco Que está muito melhor O Praia ainda Não está nesse fundamento Precisa crescer Tem muito potencial Para isso Duas centrais Fortíssimas Garay A Fawcett Mas o Praia Conseguiu resistir Bem no primeiro set É o equilíbrio Que a gente esperava Provavelmente Esse segundo Vai ter Uma tensão Muito maior Pois não Valéria O Osasco Vem agora Para esse segundo set Modificado Vem com a Natália Martins E também Com a Carol A Carol no lugar Da Fabiola E a Natália No lugar Da Ninkovic Vamos já já Para o início Do segundo set Participação Duplo pesado Consegui entrar Não consegui entrar Na Arena Praia Voltei para casa Diferente do primeiro set O Praia aproveitou bem A vitória do primeiro E começa o segundo De forma arrasadora Pressão no saque Aproveitando bem os contra-ataques Agora sacou para fora A Fabiana Primeiro ponto do Osasco No segundo set Saque da Natália Martins Recepção da Amanda Da Claudinha na China Valeusca Bola não passa Segundo ponto do Osasco A rede um pouco mais complicada Do Praia A rede de duas atacantes Tem que se esmerar no passe O passe sair um pouco mais centralizado Para sair A jogada para a China Tem um pouco mais de espaço Ali com a Valeusca Mati Martins tem 1,86 32 anos Sacou para cima da Fernanda Garay Claudinha levantou de manchete Garay Fica no bloqueio E esse duplo Aquele duplo de respeito Tandara e Bia Duplo monstruoso Uma verdadeira parede Olha como chega bem a Bia De novo a Nati Martins Amanda entrega na mão da Claudinha Fernanda Garay Amortece do bloqueio Lá no fundo Amaro e Paraíba Carol com a Bia Defesaça da Amanda Fawcett na saída Ali Eita ponto do Praia Fendi esse ponto aí Com a Amanda Que defesa Salvou uma bola ali Estava muito bem posicionada E depois A Fawcett veio Para arrebentar Grande abraço Grande abraço E a Leiva fez um milagre agora Cheio de veneno Cheio de veneno para cima da Amanda Fê Garay largou Bia cobriu Carol Chamando a Leiva Osasco na frente 5 a 4 O equilíbrio dela E o equilíbrio da Bia Voltou no pé da Valeuska E tome o bloqueio da Bia Olha a leitura dela Ela suicidou Ela foi para a bola Deixou espaço para a chutada A Valeuska tinha toda A esquerda dela Mas foi para cima da Bia Segundo ponto de bloqueio da Bia 107 pontos de bloqueio Na competição tem a Bia Valeuska A defesa da Tandara Tássia levantou Angela Leiva Impressionante O ataque da Peruana agora Que defesa da Tandara Incrível Osasco veio com tudo Conseguiu segurar Aquela pressão inicial do Praia Olha o que está fazendo Angela Leiva É o nono ponto dela Grande abraço para o Thiago Neto De Florianópolis Gabriele também ligada conosco Hashtag Superliga no Sport TV É o Brasil inteiro participando Recepção da Amanda Claudinha Na entrada de rede Fawcett Explode no bloqueio Quinto ponto do Praia Lembrando que o Curitiba Está na decisão da Superliga B Já garantido na elite Do nosso voleibol Aí o Luiz Omar de Moura no detalhe Vai para o saque A Fernanda Garay Bom saque da Fernanda Garay Voltou de graça Suelen na mão da Claudinha Entrada de rede para a Amanda Toca no bloqueio Mari Paraíba salvou Carol para a Bia Tem bloqueio da Valeus Cadê o troco? Com certeza Estava ligadíssima Não saltou naquela bola Da levantadora Carol Olha a confusão que fez ali Agora é a Mari que está sofrendo um pouco no passe Precisa ter um pouco mais de regularidade nisso Perfeito bloqueio da Valeus Vai de novo a Fernanda Garay Não passa Mais um ponto para o Osasco Vai para o saque Ângela Leiva Sacou na Amanda Claudinha na saída Fawcett Fica no bloqueio Bia de novo Terceiro ponto dela de bloqueio E vai impressionando Não dá para enfrentar a Bia São 108 pontos de bloqueio Olha o que ela faz Ela é muito agressiva Ela vem invadindo Buscando a bola do outro lado Mais um saque da Leiva Amanda na mão da Claudinha Fawcett de novo Mais um bloqueio Amanda espetacular Fawcett passou de graça Bia levanta Mari para Iba E a Bia fez uma finta Espetacular no levantamento Ela que já levanta muito bem Olha o que ela fez O levantamento de lado Saltando Caprichou para a Mari Que concluiu na paralela Agradecendo o carinho Da Mariane Batista Hashtag Superliga No Esport TV Parou o jogo O Paulo Coco Hashtag Superliga No Esport TV Grande abraço para a Carruxa Manda um pequenozinho Ao lado do maridão José Luiz Também com a Patrícia Acompanhando esse jogo Boa pergunta Do rapaz Leôncio Carlão Qual a entrada Para a Carol Albuquerque O levantamento do Osasco Ganhou mais velocidade? Certamente é uma situação Que o Luiz Almar Vem usando bastante A Carol tem entrado muito bem É uma levantadora Que arrisca muito Tem muita experiência As trocas feitas Pelo técnico do Osasco Estão funcionando Sacou a Leiva Recepção perfeita Da Suelen Amanda Ponto do Praia Entrou rápido A Amanda Grande recepção Da Suelen E a Claudinha Acelerando esse levantamento Para a entrada De Rede Reveja A Bia chegou Completamente atrasada Você viu na repetição Carol Albuquerque Na pipe Com a Tantara Ponto do Osasco Mudou totalmente A característica do jogo A Carol Como levantadora Joga com mais velocidade Arrisca bastante Sacou a Bia Fabiana pelo meio A Tantara Estava bem posicionada Mas a bola Voltou para fora Sétimo ponto da Fabiana Maior pontuadora Do Praia Saque viagem Da Fawcett Pancada Voltou de graça Claudinha prepara o contra-ataque Fabiana Pena para fora Pena né Porque foi uma pancada No saque Teve a possibilidade O Praia Tem que ter concentração Na volta da bola O Osasco está ligadíssimo Nesse segundo set E hoje O saque da Fawcett Aparecendo né O Viagem Entrando muito bem Sacando a levantadora Carol Albuquerque Flutuante cruzado na Amanda Falhou a Amanda Vai ter que se virar agora Na entrada de rede Defesa da Tássia Amanda de cheque Errou Está pedindo o desvio Olha a Tantara Deixa pedir Deixa pedir Ele quer saber O que ele marcou Ele marcou o desvio Ele marcou o desvio Está dando ponto para o Praia Bola tocada No bloqueio Vamos ver aí Se o ataque da Amanda Realmente desviou No bloqueio E deve ser um lance Difícil para a arbitragem Está demorando um pouquinho Vamos ver agora Teve toque sim A ponta do Praia A Carol não se convence Mas é um toque muito sutil Já está posicionada Para sacar a Amanda Sacou para cima da Tássia Carol com passe na mão Mari para a Iba Largou E a bola caiu Faltou ali uma participação Mais intensa da Claudinha A largada Foi Inuciosa Da Mari para Iba Mas dava para a Claudinha Chegar na bola As duas Suelen também estava ali Saque veio para cima da Suellen Na mão da Claudinha Fabiana no tempo atrás Amortece no bloqueio Tandara salva Nath Martins Fawcett na defesa É ponto do Osasco Comandando o placar Nesse segundo set Abrindo 14 a 9 E toma em primeira bola A transição do contra-ataque Velocidade Obviamente que em função Das duas partidas Que a Tandara fez no ataque Está ganhando um pouco menos Mas a Carol está sabendo Distribuir De forma precisa Agora nesse segundo set Saque da Mari para Iba Suelen na mão da Claudinha Fabiana na China Bola boa Décimo ponto do Praia Agora sim Foi lá em cima A Fabiana esticando o braço Buscando fundo de quadra Não adianta cravar essa bola Ela tem muita altura Envergadura Aproveita bem o seu ataque Vai a Fabiana 1m93, 32 anos Sacou bem para cima da Mari Paraíba Carol de Manchete Leiva Bate no bloqueio Tássia na cobertura Carol na saída agora Com a Tandara Fabiana Ainda tocou na bola Mas o ponto é do Osasco É uma rede muito forte De ataque do Osasco Ainda tem a Tandara na saída Leiva Na entrada E a Nath Martins Que vai para o saque agora Saque da Nath Martins Amanda precisa na recepção Fernanda Garay na diagonal Vibra muito Linda virada de bola do Praia Desde a recepção Sua característica Buscando uma diagonal rápida A Bia chegou um pouco Tentando compor com a Tandara No que ela saltou Ela passou Vai a Claudinha para o saque Mari Paraíba na mão da Carol Tandara Bola desvia no bloqueio Ponto do Osasco Amanhã tem a grande decisão Da Copa da Liga Francesa Paris Saint-Germain e Mônaco Quatro da tarde ao vivo No Sport TV 3 Com Jade Rocha e o Edinho Esse ataque foi o décimo primeiro ponto Da Tandara Está aí ela no saque Sacou a Tandara Recepção da Amanda Na mão da Claudinha Saída de rede Fernanda Garay Passando na força Passa pelo bloqueio Saque da Fernanda Garay Recepção da Mari Paraíba Carol Fundo meio com a Tandara Como é eficiente na pipe A Tandara Ela começa a aparecer A Carol começa a chamar um pouco mais A sua principal atacante Já marca 12 pontos na partida Saque da Leiva Amanda Claudinha Ataque da Fernanda Garay Defesaça da Leiva Tandara largou Suelen cobriu Claudinha de manchete Garay passando de graça Carol de segunda Jogou para fora É característica dela Ela risca mesmo Ela é canhota Mas tem que ter um pouco de atenção Com essa bola Passa ficou fora Está aí a largada Da Tandara Que não funcionou Não precisava de tanta força Sim Valéria É o jogo de xadrez Dos dois treinadores É a Natasha para o saque Sacou na Camila Abreite China com a Bia Toque na rede da Bia E a Carol segue reclamando demais Desafio Osasco O Isomar pediu desafio Se eu não toco na rede O que a Bia está alegando É que ela tocou Na parte de fora Abreite da antena O segundo árbitro Estava em cima o Curoca Rede da número 2 Fora da antena E é exatamente isso Que o Carlão Acabou de dizer Amanhã Quatro e meia da tarde Primeiro jogo Da decisão Do Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras Milton Leite Maurício Noriega Reportagens Do Felipe Brizola E do Thiago Crespo Quatro e meia da tarde Ao vivo No Sport TV Corinthians e Palmeiras Está confirmado o toque da Bia Agora se foi do lado de fora Exatamente Tocou com o cotovelo Do lado de dentro O cotovelo esquerdo Do lado de dentro da rede Não procede a reclamação Da carona do pé Não pediu Não pediu Não pediu Não pediu Estou falando dele E essa aí Está divertida Está divertida Acabou De novo O cotovelo esquerdo Vai parar E parou muito bem Luiz Omar de Moura Para não deixar Esse clima aí De reclamação Desconcentre O Osasco O Praia vai reagindo O Osasco Ela tocando o pé Ela tocando o pé Ela tocando o pé O Marte é o Moura O Osasco O Osasco O Osasco O Osasco Com essa correria Dois ataques errados Com o ataque errado A Paula Calma A cara nossa É construir essa vitória Com o Lucidense O Osasco Tem troca colocado Sem o início Descubra Vamos embora O Papa O Osasco O Papo do Luiz Omar Para dar uma tranquilizada Acalmada O Osasco Não pode cair Em reclamações Com arbitragem Tem que jogar o jogo Ok Vai ser divertido Vai ser divertido A gente viu o Spencer Lee Também batendo o Papo Agora vai ter um cartão amarelo E o Paulo perguntando ali O que eu fiz? O que eu fiz? Deixar bem claro aqui Bruno Só quem pode falar É a Capitã De um lado e de outro A arbitragem não pode permitir Que os técnicos pressionem O segundo árbitro O primeiro árbitro está correto As duas equipes advertidas Paulo Coco nervoso Não é diferente Do lado do Luiz Omar de Mona Que faz ali o sinal de positivo É jogo tenso amigo É jogo de semifinal Jogo 3 da melhor de 5 E você curtindo ao vivo Aqui no canal campeão Saca Natasha Tem reação do Praia no set Mergulhou Camila Bright Vai voltar de graça Fawcett na mão da Claudinha Fabiana pelo meio É ponto do Praia O Praia aproveita bem Nessa confusão O Osasco tem que voltar A concentração Tem que voltar a raciocinar No jogo Pois não Valéria Almeida Vai fazer a inversão de novo O Osasco saindo a Carol Dessa vez entrando a Lorene E saindo a Fabiola Entrando a Fabiola E saindo a Tandada Informações da Valéria Almeida Grande passagem da Natasha Pelo saque O Praia Clube reagindo No set Praia que venceu A primeira parcial Por 25 a 23 Sacou bem de novo a Natasha Fabiola levanta Para a Mari Paraíba É ponto do Osasco Encarou um triplo A Mari Paraíba Saque da Bia Amanda Claudinha levanta Fawcett Que pancada Que grande defesa da Bia Mari Paraíba Bloqueada Salvou a Nath Martins Lorene buscou Mari sem bloqueio Agora pra defesa da Amanda Fawcett na saída Fawcett Fawcett no bloqueio Nath Martins Fecha a porta Do Passo L Mari Paraíba Sete pontos de bloqueio Olha que defesa Fez a Bia Abriu ali Jogou a bola pra cima Cinco pontos de bloqueio Do Osasco Impressionante Parou o Paulo Coco Dica que ele Dica que o gol dica Não bloque em sai Ok? Meu, galera Calma, oh, oh, oh Tem jogo Não vai concentrar Quando a gente estoura Vai a principal bola Corredor e meio Não tem que abrir Jogar nada Junta Milagrada Deixa a defesa Jogar no outro Reação dos técnicos Sempre transmissões especiais Agradecendo aqui Ao Bruno Almeida E corrigindo aqui A Fabiana tem 33 anos E não 32 Valeu, Bruno Dá pra mais um saque A Bia Sacou pra cima da Amanda A recepção foi pra trás Amanda ataca Defesa da Camila Bright Fabiola na entrada Mari Paraíba Na diagonal Osasco abre cinco pontos De vantagem Faz 20 a 15 Faz uma belíssima defesa Agora a participação Da Camila Bright Impecável a Mari Paraíba Olha que ataque Ela tinha um passo Na frente dela Mexendo pra clube Mais um bom saque da Bia Agora pra cima da Garay Claudinha com o passe na mão Fabiana no tempo atrás Tinha um duplo ali na frente dela A Nath acompanhou Mas nada a fazer Chegou muito bem a Fabiana Nessa bola Um tempo atrás Perfeito Vamos ver o que vai aprontar Aí a Fawcett Bem na viagem Agora aliviou um pouco mais Fabiola Mari Paraíba Bola pra fora Erro da Mari Paraíba Décimo sétimo ponto Praia E olha que a Bright Fez uma grande recepção Mas com esse erro Aí da Mari Paraíba A Fawcett tem mais Uma oportunidade No viagem Tem que forçar Ela tá sacando muito bem Joga pro alto Solta o braço Bola pra fora Vigésimo primeiro ponto Do Osasco Querendo empatar o jogo Sim Valéria Ia começar a inversão Aqui o Osasco Mas O árbitro pediu Esperar Para o povo Conversando aqui Com o segundo árbitro Agora sim a inversão Saindo a Fabiola E também a Morene Entrando de novo A Tandara E a Caron Vai pro saque A Carol Albuquerque Campeã Olímpica Em Pequim 2008 Tricampeã do Grand Prix Jogou no Pinheiros No Minas No Macaé E também no Sesi Saco flutuante Pra cima da Fernanda Agaray Com dificuldade Fawcett explode No bloqueio Nath Martins Cobre Carol Levantou pra Tandara Toque no bloqueio Arbitragem dá o desvio Arbitragem dá o desvio E o Osasco Vai se aproximando Da vitória No segundo set Pronto Pois não Valéria Agora a inversão Com o Braia A Zanda E Ellen Entrando Saindo A falsa E a bola pegou No bloqueio da Carla Saque da Carol Pra cima da Carla Com dificuldade Bola pra Ellen Espetada na rede Invasão por baixo Da Ellen Muito bem marcada Pelo segundo árbitro Mais um ponto Para o Osasco O Osasco Fica a dois De empatar Bruno Nenhuma dúvida Diga lá Valéria Paulo Como perguntou Se tinha desafio Para toque de rede Agora E aí O arbitragem Tá dizendo Que não tá tendo Desafio pra ele Nesse momento Tem invasão Ele pediu invasão É o primeiro pedido Que vale De invasão Paulo É o primeiro árbitro Tá dizendo Que o primeiro pedido Foi de invasão Não é isso Valéria É o Paulo Disse que pediu Em todo o primeiro Pro segundo árbitro Se tinha o pedido De invasão Como ele disse Que não Ele pediu O segundo Mas o árbitro Tá dizendo Que não Que vale o primeiro Mais um saque Da Carol Suelen na recepção Fabiana Pelo meio Ótima combinação Da Ananda Com a Fabiana Hashtag Superliga No Esport TV Pergunta Da Thayna Rocha Carlão Você acha Que o que falta No Osasco É uma ponteira Especialista Em recepção E defesa Eu acho Que aos poucos A Angela Leiva É muito nova A Mari Também é uma jogadora Já com experiência Tem um bom passe Tem um certo equilíbrio Mas acredito Que a Angela Leiva Tá de bom tamanho Ela tá melhorando muito Nath Martins Amortece no bloqueio Contra-ataque do Praia Ananda levanta Garay Empurra no bloqueio Desce no nono ponto Do Praia O Praia Tem que aproveitar Esses momentos Pra tentar crescer No jogo Ótimo levantamento Da Ananda Aproveitou bem A Garay Não enfrentou o bloqueio Vai pro saque A Carla 1 metro e 73 25 anos Sacou pra cima Da Tássia Na mão da Carol Entrada de rede Com a Tandara Tem bloqueio Que cobertura Da Mari Paraíba Mergulhou a Ananda Mergulhou também A Suelen Bola que volta de graça Carol Entrada de rede Pra Tandara Largadinha Garay defendeu Fabiana bloqueada Set point Pro Osasco Irritado ali O Paulo Coco O jogo tá muito nervoso Mas o Osasco Aproveitou bem Olha que cobertura ali Só com o braço direito Fez a Mari Paraíba Leiva de volta Hashtag Super Liga No Sport TV Bruno Ramos O jogo ficou arrastado Essa reclamação toda Só atrapalha Tem razão Charal Obrigado pela participação Perfeito Bruno O saque é da Mari Paraíba Com 24 a 19 Para o Osasco Sacou na Garay Ananda Fabiana largou Que defesa da Tandara Vem Angela Leiva Para a defesa da Suelen Ananda Com a Fernanda Garay A ponto do Praia Mas um ótimo ataque Da Fernanda Garay Que vai crescendo Ela e a Fabiana As responsáveis Nesse set As viradas de bola Contra-ataque Sim Valéria Vai para o saque A Fabiana A margem do Osasco É muito boa Para fechar o set Fabiana Tássia na recepção Carol levanta Nath Martins Tem defesa da Carla Ananda Chamando a Fernanda Garay Mais um ponto do Praia Mais um ponto da Fernanda Garay Muito importante o crescimento dela Ótima defesa da Carla Bola alta Pegando força Convicção Parou o jogo Luiz Omar de Moura Vai fazer duas em cima da Helena Chutada logo após Ele está levando Era uma chutada aqui Na casa Está ficando fácil Ela vai fazer duas em cima da Helena Chutada logo após É você Uma chamada ali na Nat Martins Lembrando que amanhã Teremos o jogo 3 Da outra série semifinal Sesc Rio e Minas Duas e meia da tarde Ao vivo no Esporte V2 Estarei ao lado do Marco Freitas Com Carol Barcelos e Karen Duarte Nas reportagens Sacou a Fabiana Tácia de toque na recepção Nati Martins tem bloqueio Bloqueio do Praia É o momento de arriscar essa primeira bola Você tem duas atacantes Fortes para distribuir o jogo Grande abraço para Fernanda Colonese Hashtag Superliga no Esporte V E a expressão da Tandara diz tudo Mais um saio da Fabiana Para fora Inacreditável esse erro da Fabiana O Osasco fecha o set 25 a 22 Jogo empatado Rápido intervalo Já já voltamos com muito mais Para vocês Sport TV Somos todos campeões Live! In Rio! In Rio! In Rio! In Rio! Legenda Adriana Zanotto 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 Comentários do Carlão Legenda Adriana Zanotto 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 E ela já vinha muito bem E a Tássia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Claudinha Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a Tássia Legenda Adriana Zanotto E a Tássia Legenda Adriana Zanotto E a Tássia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a Tássia E a Tássia Legenda Adriana Zanotto E a Tássia Legenda Adriana Zanotto E a Tássia E a Tássia E a Tássia E a Tássia A Fabiana Zanotto E a Tássia E a Tássia E a Fabiana Zanotto E a Tássia 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 Carol levanta E a Tássia 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 A Tássia E 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 a Tássia Fernanda Garay E a Tássia 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 E a Tássia